Fala, galera! Barba Ruiva aqui na área e nesse vídeo eu vou te contar por que você não deve se tornar um nômade digital. Olá, se você é novo aqui no canal, meu nome é Ian Borges, eu sou estrategista de estilo de vida, empreendedor e nômade digital e o meu objetivo aqui nesse canal é te ajudar a multiplicar o seu tempo para viver melhor que o milionário, ou seja, poder fazer o que quiser, da onde quiser, quando quiser, sem necessariamente ter os milhões da conta. E todo mundo hoje vem dizendo, pô, você tem que se tornar um nômade digital, viver da sua paixão, criar um negócio online, ter renda passiva, viajar o mundo trabalhando no seu laptop, ter liberdade financeira, liberdade geográfica e apesar de ser uma proposta bem atrativa, talvez ela não seja o seu caminho. Nesse vídeo aqui você vai entender quais são as armadilhas que você deve evitar para não pensar que é um caminho de apenas flores. Mas antes de ir para a dica, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo aí no futuro e contribuir aqui para o crescimento do canal. E por que isso é tão importante? Hoje em dia tem muita gente encerrando cursos milagrosos, ebooks aí que vão revolucionar a sua vida para uma transformação que é muito mais profunda do que eles dizem. Não é tão simples criar um negócio online, sair viajando pelo mundo aí, trabalhando com a sua paixão como freelancer, como empreendedor. E esse estilo de vida envolve uma radical ressignificação de uma série de crenças internas e códigos aí que a gente é bombardeado desde a infância, na educação, no emprego, com os nossos amigos, com os nossos familiares. Se você não tiver uma clareza muito forte do que você quer fazer e o porquê de você estar fazendo esse movimento, nos primeiros perrengues ou nos julgamentos aí que a sociedade vai te impor, você tem grandes chances de se arrepender. 80% dessa transformação tá aqui, ó, no mindset, na mente. Pode ter certeza que vai rolar muito perrengue aí ao longo da jornada, e antes de fazer essa escolha, você precisa estar consciente desses desafios. E não me leve mal, eu ainda acho que é uma das melhores decisões que você pode fazer na sua vida, com certeza vai ter muito aprendizado, mas não seja inocente achando que a sua vida vai ser um lindo feed aí no Instagram repleto só de sorrisos. Eu mesmo, quando embarquei nessa vida, quase quatro anos atrás, não rolava tanto curso aí disponível, nem livro, né, como nos Noma Digitais lá do Casal Partiu, que é incrível pra quem tá entrando também nessa jornada, principalmente português, porque tem muita coisa lá na gringa, porque é um movimento que já tá rolando há mais anos, mas aqui no Brasil ainda é uma comunidade bem nichada, apesar de estar crescendo bastante. Se eu tivesse acesso naquele momento, né, no início da jornada, a todos os questionamentos que eu vou te trazer aqui, talvez isso tivesse me ajudado muito a tomar algumas decisões mais sábias lá no início, que eu acabei não tomando. Então seguem aqui algumas perguntas pra você refletir antes de entrar nessa jornada. O quanto você valoriza o contato com famílias e amigos no seu dia a dia? Esse, com certeza, é um dos maiores desafios que você vai enfrentar, caso você não tenha morado ainda longe, né, fora do Brasil, você talvez só sinta isso quando estiver fora, e uma das técnicas que a gente adotou pra minimizar isso foi voltar pro Brasil a cada três, quatro meses e passar um meizinho aqui reconectando com a galera. E isso, na verdade, até nos proporcionou ver mais vezes aquelas pessoas que realmente importam, porque a gente tá sempre se botando em movimento, ligando, fazendo um esforço legal pra quando está aqui a gente encontrar, se beijar, abraçar. E lá fora é só usar Skype, WhatsApp, FaceTime, enfim, as tecnologias aí nos permitem aproximar essa galera com essas grandes distâncias, mas não dê mole porque essas pessoas são as mais importantes da sua vida, então você tem que manter esse contato aí, esses relacionamentos vivos. Outra pergunta, se você estiver embarcando nessa aventura em casal, será que esse é um sonho seu ou é um sonho compartilhado entre os dois? Eu já vi muita gente caindo nesse eu e a aventura pode se tornar um pesadelo, você precisa alinhar, conversar, trocar muita ideia para que esse sonho seja realmente compartilhado e assim ninguém fique jogando na cara de ninguém que abriu mão da carreira, que largou tudo pra viver o sonho do outro e tal, porque se isso rolar, relacionamentos incríveis acabam terminando por essa bobeira de um ser mais egoísta e viver o seu próprio sonho sem ter alinhado com o seu companheiro ou companheira. Outra pergunta, você quer realmente se tornar um empreendedor? Você está disposto a botar muita energia para criar esse negócio e depois se tornar o seu próprio chefe com todas as responsabilidades que vão junto? Como é a sua capacidade de ter autonomia? Porque não vai ter chefe te dizendo o que fazer, quando fazer, o que entregar, você vai ter que tomar conta de tudo, se der alguma merda é você que vai ter que segurar a peteca. E a mesma coisa se você resolvesse se tornar uma freelancer. Outra pergunta, você está disposto a trabalhar que nem um cachorro, o dobro que você trabalha hoje durante um período na sua vida para dar tração no negócio e aí sim lá na frente aproveitar a liberdade que isso vai te proporcionar? Você vai ter que trabalhar para o caralho no início, sem moleza, você vai ter que estudar um monte de coisa que você não está acostumado, provavelmente vai ter que fazer tudo sozinho, desde plano de negócio, Business Model Canvas, estratégia de conteúdo, WordPress, hosting, e-mail marketing, fórmula de lançamento, gestão de redes sociais, pixel do Facebook, Hotmart, geração de lead, enfim, são infinitas as coisas que você vai precisar masterizar para levar o seu negócio a um patamar que te dê toda essa liberdade que você tanto vê aí a galera falando. Outra pergunta, está disposto a voltar a estudar e investir na sua educação? É, negão, vai ter que engolir esse ego aí, voltar a estudar, ser humilde, aprender todas essas áreas em função do desafio do seu projeto. Não vai ter jeito, vai ter que consumir muito conteúdo, artigos, podcasts, vídeos no YouTube, como aqui do meu canal, comprar cursos online, fazer processos de mentoria, participar de mastermind, processo de coaching, ebook, lives, participar de webinário, conversar com muitas pessoas e escolher alguns aí que podem te ajudar nesse processo, como um cara que se chama Ian Borges, que também pode te acompanhar. É hora do jabá. Enfim, vai ter que se botar em movimento para conseguir executar essa transformação aí na sua vida. Outra pergunta, como é que você lida com inseguranças e incertezas? Porque empreender é isso, você não vai ter nada ali no final do mês, caindo direitinho como no seu emprego anterior. Você vai ter que saber lidar também com o inesperado aí, viajando por novos países, sempre saindo da sua zona de conforto, sempre aprendendo algo novo, você não se sente confortável com isso, repense, porque você vai ter muito mais incerteza do que se ficar ali no seu cargo público. Outra pergunta, como que é a sua capacidade de adaptação? Porque cada país vai exigir uma adaptação muito rápida, seja a chegada no Airbnb, você rapidamente tem que se sentir em casa, saber onde ficam as coisas, criar uma nova rotina, às vezes os fuzios horários vão estar loucos e para falar com as pessoas no Brasil ou trabalhar com elas vai exigir uma adaptabilidade de horários de trabalho, então você precisa estar muito flexível em relação a esse ponto. Outra perguntinha, como que você lida com disciplina e foco? Sem isso, esquece, você não vai conseguir se sustentar, pode até ser legal para um período de férias e tal, mas para criar um negócio online, ter rendas passivas entrando continuamente, você sustentar o seu custo de vida sem a ajuda de familiares, do pai ou de amigos e tal, você vai precisar ter disciplina para tocar o seu projeto, mesmo estando ali de frente para uma praia na Tailândia. Outra pergunta, o quanto você valoriza o seu cantinho e a sua rotina hoje no dia a dia? Tem gente que só valoriza a sua cama, aquele cheirinho ali, as pessoas que você encontra quando você perde isso, então se liga porque na vida de um nômade digital, geralmente você vai mudar muito de local, a não ser que você escolha períodos mais longos, como seis meses a um ano, então a troca de rotina vai ser a regra na sua vida. Outra questão é o quanto você é apegado às suas coisas. Aqui já estou levando para o lado do minimalismo, o quanto que objetos, bens, roupas são importantes para ti. Você acha maluquice viajar com todos os seus bens apenas em uma mala e uma mochila? Aqui não tem certo e errado e ninguém deve te julgar por isso, mas se você quiser viver uma vida de nômade, não dá para você levar todas as suas coisas na mochila e você vai ter que se desfazer de muita coisa material aí. Outra pergunta, você está disposto a reduzir os luxos na sua vida? Tem vida mais barata, mas não presta não. Principalmente no início, você não deve estar muito estabilizado ainda de grana, faturamento, lucro entrando, então você não vai ter acesso a tudo que você tinha quando saia de férias, que ficava em hotéis incríveis, passeios de luxo, os melhores restaurantes, você vai ter que reduzir aí os custos do seu estilo de vida para que você consiga, nesse momento inicial, focar também para o seu projeto. Senão a grana vai acabar em três meses e daí você vai ter que voltar para a sua vida anterior com o rabinho entre as pernas. Volta o cão arrependido e com o rabo entre as patas. Outra pergunta fundamental, você está precisando tirar férias ou um período sabático ou mudar radicalmente o seu estilo de vida? Essa é uma pergunta muito importante, porque a grande maioria das pessoas só precisa de um break para dar uma renovada nas energias. Então umas férias prolongadas aí de três meses, seis meses, um período sabático de um aninho já vai ser mais do que suficiente para você voltar muito mais energizado, focado e com nível de motivação lá no alto para se reposicionar, mudar de carreira, mas não necessariamente você precisa mudar radicalmente todo o seu estilo de vida. E para finalizar, o quanto de liberdade você realmente precisa aí no seu dia a dia? Você precisa ter liberdade total para explorar o mundo trabalhando o seu laptop cada dia em um país? Ou simplesmente mais flexibilidade no seu trabalho, com o seu chefe, com a sua equipe, para liberar mais espaço na sua agenda e assim você passar mais tempo com sua família, cuidar de você, do seu corpo, ter um ritual matinal legal, conseguir ir à praia durante a semana, enfim, coisas mais simples aí que já vai te aumentar bastante a qualidade de vida sem necessariamente ter que viajar aí pelo mundo com uma malinha pequena nas costas. E se você conseguir negociar alguns dias de trabalho remoto, de home office, talvez isso já seja mais do que suficiente para você trazer essa tão desejada liberdade. Então é isso, espero que você tenha curtido esse vídeo aí e que essas reflexões te ajudem a tomar a decisão se realmente o nomadismo é para você ou é simplesmente uma ideia que você simpatiza muito, você já pensou em integrar o seu estilo de vida, mas que agora você vê que uma mudança tão radical talvez não seja a melhor resposta para o seu momento de vida. Para mim essa vida ainda faz muito sentido, eu não sei quando que eu vou parar e se vou parar junto da Thaísa, e provavelmente lá no futuro, quando a gente tiver um filho ou mais de um filho, a gente vai decidir ficar um pouquinho mais perto dos pais, dos avós para ter essa conexão ali no início, mas a gente também quer vivenciar uma experiência levando a criançada, cachorro, tudo, de repente comprar um motorhome, rodar aí algum país. Os ciclos vão se renovando, eu quero viver agora o presente de forma muito intensa, então ainda faz muito sentido, mas você deve sempre se perguntar se esse estilo está alinhado com os seus valores, com as suas prioridades, com aquilo que realmente importa aí para você. Então se curtiu, dê o seu like, deixe seu comentário aqui embaixo com outras dúvidas que possam aparecer aí em relação ao nomadismo digital, porque assim eu vou fazendo outros vídeos aí para te ajudar. E compartilhe essa mensagem com seus amigos e se inscreve no canal para não perder nenhuma pílula de sabedoria aí no futuro. E se você curte esse estilo de vida, me segue lá no Instagram, no arroba Ian P. Borges, porque lá eu venho compartilhando vários hacks de viagem, de minimalismo nos meus stories diariamente. E se você gosta de vídeos com essa pegada, dá uma olhada aqui em outros vídeos no canal, porque eu tenho certeza que eles vão te ajudar a reinventar o seu estilo de vida com mais sentido, liberdade e qualidade, beleza? Até a próxima!